Olá, internautas da Jovem Pan, você que acompanha a programação no site da Pan, no YouTube da Jovem Pan, vamos falar de esporte, vamos falar de esgrima, aqui com a gente a Thais Rochel, competiu pelo Florete nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e, aliás, a esgrima teve um destaque interessante, importante para o esporte brasileiro, para a modalidade aqui no Brasil, com resultados interessantes, importantes, históricos para o Brasil na modalidade da esgrima e, claro, agora vamos saber o futuro, o que vai acontecer para a frente. Thais Rochel, prazer em conhecê-la pessoalmente. Tudo bem, Thais? Tudo bem, prazer. Tudo já, e você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Legal. Eu quero que você fale, então, a respeito dessa pós-olimpíada, o que vocês esperam para a esgrima e se realmente os resultados colhidos, vocês da equipe da esgrima, comemoraram muito, não tiveram medalha, claro, mas os resultados colhidos foram importantes para a modalidade. É, então, eu acredito que tenha sido realmente muito legal para a gente, porque, apesar de a gente não ter conquistado a medalha, nós chegamos a um nível muito próximo ao nível de campeões olímpicos, campeões mundiais, e isso fez com que a gente ficasse muito otimista no pós-olimpíada. Agora, é óbvio, o pós-olimpíada, a gente acabou o contrato com a Petrobras, por exemplo, mas a gente está vendo se consegue renovar, e outros meios também, se não for a Petrobras, outros patrocinadores, para a gente continuar com o mesmo investimento, para que a gente tenha continuidade para as próximas Olimpíadas, que é o Tóquio 2020, porque não adianta. Sem investimento, a gente não vai conseguir um resultado legal. Por isso que eu sempre estou ressaltando que esse, que agora, a gente conseguiu chegar perto, mas a gente pode conseguir medalha, mas, para isso, a gente precisa com que os investimentos continuem. Claro. Thais, a importância para a sua carreira de estar treinando na Itália, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência europeia, eu sei que você treina com o pessoal top do Floretti, o quanto melhorou você, que já era a melhor do Brasil, já tinha competições, conquistas nacionais, sul-americanas, o quanto melhorou e o quanto serviu para a sua disputa nos Jogos Olímpicos? É, então, estou falando muito em tudo. Realmente, eu ter treinado em Frascate me ajudou muito, porque, inclusive, o Dani Garozzo, que é meu colega de clube, ele foi campeão olímpico, foi um resultado incrível, obviamente, para a Itália e para a sala onde eu treino, e lá também tem a Ariane Erigo, que é a primeira do mundo, e também tem a Camila Mantini, a Francesca Palumbo, se eu colocar no dedo, são mais de cinco meninas que fazem parte da equipe italiana. que hoje é considerada um dos países mais importantes na esgrima internacional, Itália, Rússia, França, e a decisão de ter ido para lá me ajudou para a classificação olímpica e também ter um combate, um combate à luta contra a Rússia, que foi campeã mundial, que foi muito parelho, eu perdi de 15 a 13, teve toques duvidosos, mas eu até meio que causei lá no Facebook, mas no final das contas, óbvio, eu perdi, mas tiveram uns erros de arbitragem, mas enfim, isso não teria acontecido no passado, no passado, quando a gente jogava com atletas do mesmo, de níveis assim tão altos, era difícil a gente fazer o ponto, inclusive, entendeu? Então, agora eu acredito que, até com o resultado do todo, que ficou entre os oito, da Nathalie, Munhausen, que ficou muito próximo da medalha, eu acredito que, e os dois treinam fora, eu acredito que esse intercâmbio é, com esses países que tem tradição no esporte, está ajudando a gente ter um crescimento muito importante para o esporte, para a esgrima brasileira. E o que você tem pela frente, Thaís? O que você pode contar aqui para a Jovem Pan? Competição ainda tem nesse segundo semestre, como que é a preparação, volta para a Itália, o que você tem pela frente? Bom, eu acabei de, eu comecei a, voltei a treinar semana passada, lá no Pinheiros, onde eu treino, esse semestre eu vou ficar por aqui, até porque tem um campeonato nacional no final do mês, que eu já estou me preparando, voltei a me preparar, mas obviamente não é o meu campeonato foco desse ano, o campeonato era as Olimpíadas, tirei férias merecidas, que eu não tirava fazia uns anos, mas agora eu estou nessa fase de espera em relação a investimento, obviamente eu quero fazer um outro ciclo, mas isso vai depender dos investimentos mesmo. Então eu estou esperando umas respostas, mas acredito que vai dar decorrente do resultado, que foi legal. Mas esse ano, até porque eu também tenho que cuidar um pouco das lesões que eu tive nesses anos, e eu estava levando um pouco com a barriga até as Olimpíadas, mas obviamente que agora vão começar, o ano que vem é um ano que a gente fala que é um ano meio morto, porque não tem nenhum campeonato fora, óbvio, tem mundial, mas é um ano pós-olímpico, então é mais tranquilo, então é uma fase que a gente prepara mais para... se estrutura, digamos assim. Então eu vou para a Itália, mas para a Itália eu volto com certeza, porque é um lugar onde eu já me sinto em casa. Mas depois tem os Jogos Americanos, Jogos Pan-Americanos e já Tóquio 2020. Então parece ser quatro anos, mas esses quatro anos passam super rápido. E Thaís, só para agradecer você aqui, apoio particular você tem, você tem que renovar patrocínios, como está funcionando? Você tem Bolsa Atleta, Bolsa Apoio Militar, não tem? Como funciona no seu caso? Olha, então, o que eu estou esperando, na verdade as Forças Aéreas me pediram para eu mandar o currículo, eu mandei, então eu estou esperando um pouco a resposta deles. Eu tenho o apoio do Pinheiros, que sempre foi super importante, tenho a Bolsa Atleta e agora vai ter a Bolsa Atleta Olímpica. E também a gente está esperando um pouco essa renovação. Não falaram nada, mas sempre tem esperança a respeito da confederação ter um patrocinador. Mas eu estou otimista, eu estou tranquila, está muito recente o pós-olímpico, já voltei a treinar, mas eu acredito que vai dar tudo certo, apesar da crise, a gente sempre tem esperança, né? Com certeza. Thaís Rochão, muito obrigado aqui nos estúdios da Jovem Pan, sucesso para você, boa sorte e parabéns pelo desempenho nos Jogos Olímpicos. Muito obrigada, Fred, obrigada pelo convite e valeu pela torcida, queria agradecer a todo mundo pela torcida que a gente teve e também aos meus apoiadores. E o convite, é isso.